Música Sportbet.io, aqui dá mais green, vem pra iou. Fala turma, mais um podcast Denilson Show com o meu parceiro Chico Garcia Podcast especial A gente estava muito ansioso Para poder receber este nosso convidado Eu particularmente tenho Sempre tive uma grande admiração e respeito Pela pessoa Pelo atleta Eu brinco que Já lá Nos anos 2000 Ele parecia que tinha 10 anos mais do que eu Pela leitura, pelo comportamento Pelo amadurecimento dele E ao longo dos anos isso foi se comprovando E hoje é um Um cara que faz muito sucesso Por onde ele passou, fez sucesso como atleta Fez sucesso como comentarista E na trajetória dele que está se iniciando Como treinador, eu não tenho dúvida que com o passar Do tempo ele vai conseguir traduzir Tudo o que ele pensa sobre futebol Para essa geração Que nós temos. Agradecer você Que estava ali conectado no Youtube do Jogo Aberto Vem com a gente agora no Youtube do Denilson Show No podcast Denilson Show Estou com Chico Garcia A SportsBets.io Agradecimento a nossa patrocinadora Master Vibra, braço digital do grupo Bandeirantes E Fogo de Chão A nossa parceira nessa temporada Aqui no podcast Denilson Show E Chico Garcia Falando em Fogo de Chão, irmão Tudo bem? Tudo bem Mais um Mais um especialíssimo Tamo junto Falando em Fogo de Chão Tem uma experiência Que é impecável no Fogo de Chão Qual? A gente está acostumado lá, né Denilson? Porque a gente realiza os nossos eventos De final de ano Do Jogo Aberto Recebe muito bem a galera lá É muito bacana Tem muita coisa legal E tem uma experiência Para quem assim como nós É fã de churrasco Que é o Porterhouse Que é isso? Porterhouse Se liga Ainda bem que é ele Que é isso Denilson Show Ainda bem que é ele Que está falando isso Que é isso Denilson Show São três tipos de cortes De uma única peça Alcatra Contrafilé E filé mignon O famoso 3 em 1 Chico Garcia É isso E o processo Ele possui aquele alto grau De marmoreio Aquela carne marmorizada Linda Que deixa a carne Ainda mais macia Saborosa Suculenta Mas aproveite Porque é por tempo limitado Pensou em churrasco Bom, hein? Meu Deus do céu Tem que ser no Fogo de Chão Obrigado pela parceria Nesse ano de 2024 Fogo de Chão Chico Garcia Pois não A minha introdução No podcast Denilson Show No episódio de hoje De verdade Não é frase vazia A gente tem muito orgulho De estar recebendo Esse nosso convidado Porque eu tive o privilégio De jogar com grandes jogadores E dentre esses grandes jogadores Poucos Mantivem um bom relacionamento Relacionamento de respeito De transparência Eu sempre tive um jeito de ser Muito mais brincalhão Muito mais descontraído Em todas as vezes Que a gente esteve junto Não só na seleção Mas um período curto No Flamengo Que na minha opinião Uma passagem muito ruim Para todos nós Um ambiente não era saudável Mas sempre um cara muito Correto Nas suas ações Correto Fora de campo Então Recebê-lo hoje aqui No nosso trabalho No nosso podcast Engrandece demais O nosso O nosso trabalho Então Alex O cabeça Com toda a intimidade possível Obrigado Por você estar aqui com a gente Eu que agradeço De verdade Posso Chico Prazer em vê-lo Posso levantar e ir embora Não Por favor O treinador Alex de Souza Pra mim Pra mim é um prazer Estar te vendo Danilso Chico Pra mim é um prazer Ter acompanhado vocês aqui Na televisão No Youtube também Então parabéns aí Pelo que vocês estão Construindo Você principalmente De um outro lado Sair do campo E numa outra função É sempre É complicado A do Chico é mais tranquila Porque já é a dele Então realmente Parabéns aí Pelo que vocês vêm fazendo Mas desse lado aqui também É importante dizer Como jornalista Não é fácil Você Ter o respeito De atletas E conseguir Manter um nível De conversa e tal E o Alex é impressionante Até porque Trabalhou conosco Mas não só por isso Quando jogava Já era assim Sempre teve um respeito Muito grande Pela imprensa Pelos repórteres E até não sei Se em algum momento Como foi lidar Com crítica Porque tem esse lado também Nem sempre obviamente Como tem Bons e maus jogadores Tem bons e maus jornalistas Não é Alex A sociedade Exato Então isso é praxe E aí eu já aproveito Essa pergunta aí Quando você jogava Você sempre teve um respeito Muito grande pela imprensa Mesmo aqueles que pesavam Um pouco na crítica Mesmo aqueles Nunca esqueci Sei quem são Mas os respeito Respeito a opinião Respeito da maneira Como colocam Isso não quer dizer Que eu concorde Claro Mas respeito a opinião Porque é o trabalho De vocês da imprensa É colocar de alguma forma Uns de uma maneira Mais respeitosa Outros de uma maneira Mais jocosa Vamos assim dizer Hoje em dia Até é um pouco mais difícil Porque Hoje em dia Deu uma liberdade maior Até pra muito mais Mais gente falar Escrever Mas eu sempre respeitei A opinião De uma outra pessoa Porque eu acho que Esse é o principal Eu desde o início Lá em Curitiba Eu queria respeito Então eu tinha Dois objetivos Bem formadinhos Ali na minha cabeça Que era seguir Como jogador de futebol E dentro de ser Um futebolista Eu ser respeitado Naquilo que eu Conseguisse fazer Então quando eu encerro Em 2014 Que eu olho pra trás A minha satisfação Maior é essa É isso que o Daniel Nos falou Nós tivemos um período Péssimo no Flamengo Pra todo mundo Mas o respeito ficou As boas histórias ficaram Mesmo as histórias negativas A gente tenta contar De uma maneira mais leve Que é aquilo que eu buscava No início E quando chega no final Eu vejo que conseguir Isso realmente A mim me dá uma satisfação Eu fico ouvindo Eu tô te ouvindo Já tem muito tempo Que você passou Um período Como comentarista Sim No meu começo Como comentarista A minha dificuldade Eu parei em 2008 2009 Então eu Assim Eu ia comentar jogo Ali do Valdívio Ia comentar jogo Ali do Diego Souza Léo Lima Martinez Aquela turma Os caras que você tinha jogado Eu tinha acabado De jogar com os caras E eu Cara Não conseguia me expressar Assim Com firmeza Sobre uma crítica Em relação aos caras Que eu tinha acabado De jogar Você Quando eu falei aqui No começo do programa Alex Você sempre mostrou Uma Uma maturidade E um discernimento Não só na vida profissional Mas também na vida pessoal Mas especificamente Na vida profissional Porque o nosso entorno De atleta É Tanto as coisas Eu não sei se as coisas mais fáceis Eram mais poupáveis pra gente Pelos assuntos Pelos comentários Pelas baladas Pelas mulheres Aqueles assuntos meio Rasos Naquela ocasião E você sempre teve uma Uma serenidade Dentro de um coletivo Desde moleque Você teve esse comportamento Desde moleque Hoje a gente junta aí Grupo de WhatsApp Sim Tem um grupo meu aí Que é o meu primeiro time Do Curitiba Os caras lembram de histórias Que a gente fazia lá Com 13, 14 anos Que eu já fugia Desse Desse tipo Sim Então Quando eu cheirava Uma confusão Do lado direito Eu ia pro lado esquerdo Você já percebia E uma coisa Que eu tive um ano Acho que 91 Ou 92 Um ano muito ruim No colégio E eu jogava futsal O pessoal do futsal Me enquadrou legal Tipo Fiquei dois meses Sem tocar na bola Nossa Eu ia pro treino O treinador me tirava Eu ia pro jogo No banco O jogo tava fácil Eles não me punham O jogo tava difícil Eles não me colocavam E muito daquilo ali Era relacionado a As coisas que eu não fazia Na escola Porque era uma escola Ligada ao clube Ligada ao Curitiba E também a ABB Onde eu jogava futsal E as informações da escola Chegavam nos clubes Então a maneira Como o pessoal da quadra Da ABB Naquele momento Achou de me ajudar Era o seguinte Não vamos negociar a escola Ou você vai bem lá Ou você não joga aqui E o ir bem lá Não era ter excelentes notas Era ter bom comportamento Sim Então a partir dali Eu comecei a ter Umas observações De que Fazendo aquilo ali Já era difícil Pra chegar Imagina se eu fizesse algo Que de repente Fugia daquilo Que era eu Como pessoa Então desde moleque Eu agi sempre Quem me viu Aos 30 anos E me viu Aos 15 Mudou pouquíssima coisa É porque A gente já se conhece Há muitos anos E todas as vezes Que a gente esteve junto Sempre se muito Muito sereno Hoje você está Iniciando uma trajetória Como Posso dizer que está Iniciando uma trajetória Como treinador Você consegue perceber Que os jogadores de hoje Têm um pouquinho mais Também de discernimento Ou você acha Que está meio Na mesma linha Da gente Daquela nossa geração São gerações Totalmente diferentes E aquilo que eu falei aqui Quando você comenta A respeito do Cerezo Do alemão Dos jogadores mais velhos Possivelmente Esses jogadores mais velhos Falaram para jogadores Mais jovens Alguns absorveram E outros não absorveram Uns absorveram 100% Outros sei lá 20% Uns olharam e falaram Pô esse velho está louco Da onde ele tirou isso Outros não Vamos ouvir Porque Então eu acho que Nesse sentido Continua a mesma coisa Mas no teu caso Sempre foi uma coisa tua Pelo que tu está falando Não tinha uma referência Não tinha A minha referência De olhar de longe Eu nem sabia Que um dia eu chegaria Perto dele Era o Zico Mas era uma referência Muito distante Eu em Curitiba E o Zico só pela televisão Jogando no Flamengo Jogando na Ciclista Referência de tudo É Geral Eu quero ser Parecido com esse cara aí Se eu jogar 1% dele E tiver 1% do comportamento Para mim está ótimo Era a minha referência Mas eu estou dizendo No sentido de vir Alguém mais velho E falar Olha Vai por aqui Que é melhor Tem gente que vai por aqui Que é melhor Em cima do conselho Do mais velho Tem gente que fala Para Não vou Vou por aqui Que é um caminho melhor Um caminho mais fácil É um atalho Eu acho que isso varia De pessoa para pessoa Eu procuro muito Eu já fazia isso Como jogador E agora como treinador Eu acho que é importante Para a minha função Entender que tipo de formação Aquele cara teve Não jogador A pessoa Porque assim Olhar mais para o lado humano Você por exemplo Você cresce Você cresce em Diadema Eu cresço em Colombo O Fabiano Vem de Marília Para São Paulo É Então por exemplo Cada pessoa tem um cenário Sim Às vezes o menino cresceu Às vezes o menino cresceu Com o pai e uma mãe juntos Estrutura familiar Estruturados Às vezes ele cresceu Com o pai e a mãe separado Mas pai e mãe separado Se dando bem Eles não estão mais juntos Mas eles se dão bem Às vezes ele Tem o pai e a mãe casado Mas os pais se dão mal Para caramba Então Às vezes tem criminalidade É a famosa referência Entender Entender de onde esse cara veio Eu acho que ajuda muito Porque na verdade Assim A gente vai perdendo talentos Ao longo do tempo Da base Até chegar no time de cima A gente perde muito o jogador Por exemplo Eu vou citar um Você não vai saber Quem é o Denilson Vai lembrar dele Eu enfrento o São Paulo A primeira vez Numa copinha em Votorantim Aqui no interior de São Paulo Eu no Curitiba E o São Paulo Tinha um número 10 Chamado Aloysio Era da tua geração 77 ou 78 O moleque era um fenômeno Aos 13 anos de idade E o tempo foi passando Ele acabou não acontecendo E eu sempre perguntava Cadê o cara? O que aconteceu? Esse é o interesse Que eu tenho Porque no meio do caminho Vai acontecer alguma coisa Para o cara chegar Ou não chegar Sim Então eu como treinador Eu tenho essa De conversar com o cara De sentar com o cara De entender Porque muitas vezes O cara não é Aquele talento puro Aquele talento nato E acaba chegando Por outras razões Sim Então ter esse entendimento Eu acho que ajuda Na construção de relação E também para o dia a dia De futebol Que é o que interessa A ideia de ser treinador Começou quando, Alex? Cara, a ideia Na verdade Ela nunca começou Na verdade Sempre esteve É, o que eu brinco Sempre que é culpa É da minha esposa Porque num belo dia Eu estou na Turquia Eu era capitão de time Eu fui capitão de time Eu joguei 20 anos Dei eu ter sido Capitão de time Dezessete, dezoito anos E isso criava uma relação Entre mim e o treinador Entre mim e diretoria Com os jogadores É, eu por exemplo Eu sou o serião Fora Mas quem conviveu Comigo dentro Eu também participo Das brincadeiras todas Tem hora pra tudo, né? E o Num belo de um dia O David chega E me dá um campo magnético Esse que os treinadores usam Uma prancheta E ele brincava Não, nós vamos ser O David atacante O David atacante O David jogou muito tempo Nós vamos ser treinador e tal Ou nós vamos trabalhar junto Ou nós vamos ser adversário Eu falei Eu quero receber disso Deixa isso pra lá E minha mulher falava Não, você já é treinador Você faz isso Faz aquilo Eu falei Não, mas essa é uma função minha Caramba Ela te deu Te deu o statusinho E quando eu paro Quando eu paro Que surge o negócio da ESPN Vinha as situações pra mim Você vai fazer curso Você vai trabalhar como treinador E ela ali Vai, vamos ver o que acontece Então acabou acontecendo Te incentivando Mas como foi Eu se você me perguntasse Um início Eu acredito que o início Tenha sido assim Mas aí você toma a decisão Foi uma escolha Imagino eu De começar na base Ao invés de pegar Um time profissional E aí depois você tem Uma experiência profissional Isso, mas isso Mas isso depois Isso anos depois Por exemplo Eu paro em 2014 Paro em 2014 Junto com a família E falo Eu não vou fazer nada Eu vou ficar em casa Vou viver daquilo Que a gente juntou Enquanto futebolista E aparece a ESPN Quando aparece a ESPN Vamos trocar uma ideia aqui Uma vez por semana De futebol É o Palomino E o Arnoldo Ribeiro Me procuram Junto com o Peiral E começam a falar Cara, eu não quero Eu moro em Curitiba Eu não quero estar em São Paulo Você quer ter esse compromisso Eu não quero ter esse compromisso Não, vamos E era o início do resenha Ah, nós temos uma ideia assim A resenha virou, né cara E eu falava para os caras Exatamente isso Que o Danilson falou Cara, eu não quero ir para a TV Ter que comentar algo De gente que eu conheço Que eu tenho relação Próxima do cara Sim E ao mesmo tempo Eu começo a estudar Imaginando o seguinte Eu quero que a minha geração pare Para o dia que eu acontecer Como treinador Essa geração final Que eu joguei Já tenha parado Ah, entendi Tu já foi pensando lá na frente Então eu imagino assim Eu estudo É muito diferente Eu estudo E a televisão vai me dar um olhar Que eu nunca tive Porque eu tive o olhar de torcedor Boa De arquibancada Eu tive o olhar de atleta Eu tive o olhar ali De ser capitão de time Eu sou casado com uma mulher Que é filha de um ex-presidente do clube Ele presidiu o Curitiba três vezes Então em várias vezes A gente debateu Um olhar de atleta Versus um olhar de um diretor Bom E aí eu falei Eu vou para a imprensa Para ver como é que formulam Tudo isso que a gente vê na televisão Ler na internet Então para mim Para mim foi interessante Para entender Como é que era o trabalho Do comentarista no dia de jogo O que o repórter falava no dia de jogo Como era o pré-jogo Como era o pós-jogo Então para mim foi legal E no mesmo período Eu vou estudando Nesse período Eu encontro o Muricy O Muricy durante algum tempo Também sentava na cadeira do resenho Ah, sim E o Muricy sai Acabou indo para Sport TV Isso Em 20 Eu anuncio Que vou parar Já tinha feito todas as licenças Paralelo ao trabalho com a televisão E falo Vou virar treinador E começo a analisar onde eu vou Se eu vou para a série A Se eu vou para a série B Se eu vou para a série C Onde eu começo e tal Até que aparece uma notícia Que o São Paulo Estava atrás de um treinador Para o Sub-20 E eu falei Eu não vou para o Sub-20 Eu nem passava pela minha cabeça A dirigir uma equipe de base Eu lembro que a imprensa Não teve uma Parte da imprensa Não teve uma rejeição Por causa da tua história no Palmeiras Não, então assim Ou é uma Não, eu sim Sou sincero contigo Eu só tenho agradecimento ao São Paulo Não tive rejeição nenhuma Se teve, não chegou em mim Não, não estou falando do clube Estou falando da mídia No início Algumas pessoas falavam assim Pô, a história dele é ligada ao Palmeiras O que ele está fazendo no São Paulo Sim Então assim Aí eu volto no convite do Muricy O São Paulo estava trocando de diretoria O Júlio Cazares assume Tá Na base Sai quem estava na base Entra o Biasoto E nessa O São Paulo fica com um buraco De quase dois meses sem treinador O Orlando Ribeiro Que está no Santos hoje Sim, o Orlando Ribeiro Tinha saído Então o Sub-20 do São Paulo Não tinha treinador Então muita gente fala assim Ele foi para o lugar do Orlando Fui pós-Orlando Mas não em seguida O São Paulo estava quase dois meses Sem treinador Pô, e o São Paulo tem tradição Na base E o São Paulo entrevistando gente Gente adoidado E chegou no meu nome Eu converso com o Biasoto Converso com o Muricy Aceito e vou E aí eu lembro do Muricy O Muricy falou assim Pra mim A gente está acertado aqui Eu só preciso levar para o clube Porque o São Paulo É um clube associativo Com a parte política muito forte Sim Para ver se essa tua história Ligada ao Palmeiras Tem algum problema Passado ali, sei lá Dois dias O Muricy falou Tá tudo resolvido Você é o treinador Você apresenta dia tal E aí eu começo Eu ouvi uma história De que você ali Começava a ser preparado Para assumir o profissional Do São Paulo um dia Teve essa conversa? A história é assim O Muricy O Julio Casares e o São Paulo Enquanto essa diretoria Eles imaginam que um dia Vão fazer um treinador formado por eles O treinador pode estar dentro do clube O treinador pode estar dirigindo Sei lá, o Sub-11 hoje Sim Não existia uma data Para que o treinador chegasse Então existe uma fila Eu era o primeiro da fila Porque eu era o treinador do Sub-20 Claro Mas tinha o Menta Que hoje está no Sub-20 Estava no Sub-17 E se eu não me engano Já dirigiu O Menta é o zagueiro? O Menta é o ex-zagueiro Ex-zagueiro? Isso Ele é o treinador Na minha época do 17 Hoje ele é o do 20 Então existe toda uma escala Dentro do Vou te dar um exemplo Tem um gaúcho No São Paulo Chamado Allan Quando eu estou lá Ele era treinador do Sub-12 Hoje ele é o treinador do Sub-17 É um escalonamento Talvez possa ser ele Então o sonho do Júlio Cazares E o sonho do Muricy É formar um treinador Dentro de casa Como acabou acontecendo Com o Muricy Na época do Tele Só que o que acontece Que é uma diferencinha Existente para mim E para qualquer outro nome Ali dentro O Muricy foi craque do clube Dirigiu todas as Todas as categorias menores Tinha uma identificação Ele era totalmente ligado Ao São Paulo E se nós lembrarmos Ele sai Ele vai rodar em alguns clubes Para depois poder voltar Ele ganha um expressinho Com vocês 9 e 4 E vai seguir a vida dele E depois ele retorna E se torna o Muricy Que todos nós conhecemos Então existe esse desejo De o Muricy E do próprio presidente Cazares De repetir uma história Que foi sucesso Com o Tele E o Muricy Ainda sobre isso Desculpa, Dana Porque aí você teve Essa experiência na base E aí eu imagino Que isso deve ter te preparado Novinca Para o profissional A gente está falando Desses desafios De você tentar Passar a ideia Para jogadores Eu imagino que Para mais jovens Hoje você fala Da questão geracional Hoje os jovens Eles estão muito focados Em outras Outras coisas Você falou Tem que entender Contexto Cenários de cada um Mas o digital Está muito presente Na vida do jovem Hoje você sentiu Dificuldade nisso Trabalhando com a base Ou quais foram As principais dificuldades Que você teve Pelo seguinte Eu combinei uma coisa Com o Biazotto E o Muricy No início E nós tínhamos Um coordenador Chamado Pedro Ismania Na época Depois o Pedro Ismania Acaba saindo E veio um outro rapaz Chamado Marcelo Vilhena Então esses eram os quatro Que estavam acima de mim E a nossa relação Era diária De muita discussão Sobre isso E nós tínhamos Que vender um discurso Que era o que o Muricy Me passou Que eu tinha que trabalhar Muito a parte técnica Dos jogadores E a parte comportamental Para usar a camiseta Do São Paulo E times Da envergadura Do São Paulo Você joga no São Paulo Você quer jogar Em time grande Como o São Paulo Você tem que ter Alguns comportamentos Que são inegociáveis Então a gente batia Em cima disso Entendendo a parte digital Entendendo a idade deles O comportamento deles Eu pego ainda O período da pandemia Então eles estavam ali Sempre dentro De cotia Então pra mim Era tranquilo Porque o que eu combinei Com o Muricy E o Biazotto E o Ismane No início E o Vilhena Depois Eu cumpria E o São Paulo Cumpria a parte dele Os jogadores estão no meio Com o São Paulo Te oferecendo a oportunidade Cada um De alguma forma Se agarrava E eu sempre falava Pra eles Eu vou dar os minutos Pra vocês E vocês vão contar A historinha de vocês Alguns vão contar Histórias lindíssimas Vão jogar na seleção brasileira Vão jogar a Copa do Mundo Vão jogar na Champions E outros Infelizmente Vão descer a ladeira Vão jogar na Série D É do Brasileiro Isso eu fazia Praticamente uma vez por mês Eu desenhava pra eles Veja Aqui na Série O caminho é esse Eu perguntava Teve um dia Que eles me pediram o seguinte Amanhã joga Paris Saint-Germain E qualquer clube Não vou me lembrar O adversário Pela Champions Podemos mudar O horário do treino Aí eu falei Eu mudo o horário do treino Se vocês assistirem A2 O Paulista Que vai passar a noite Aí eles tomaram um susto Falei Gente É uma realidade É uma realidade Muito mais próxima A jogar a 2 Aqui nós temos um elenco De Nós temos um elenco Na época de 30 e poucos Falei Vários de vocês Têm capacidade De jogar A Champions League Mas muitos de vocês Talvez não joguem a 2 E é algo que vocês Têm que pensar Mas você não acha importante Também assistir a Champions? Não, não Eu não discutia a Champions Eu não discutia Beleza Eu falei Quer ver a Champions? A gente assiste Assistimos até juntos Mais alto nível Legal Mas a 2 Também é uma realidade Que está escancarada Na tua porta Sim Porque a porta é estreita Né Alex? A verdade é essa Muito pequenininha A porta é estreita Muito pequenininha A maioria não passa Não, muito pequenininha E cara, tem a história De cada um Por exemplo Hoje a gente vê Beraldo e Pablo Na seleção A história dos dois Não é parecida Você pegou os dois Peguei os dois Mas eu peguei o Beraldo Que o clube amava O clube amava Todos amavam Jura, desde sempre? Todos amavam Do dia que eu cheguei O primeiro nome que se falava Era do Beraldo Então era todo mundo Todo clube A favor do menino Para que o menino Desempenhasse e seguisse O Pablo Maia Era o contrário O Pablo Maia Tinha uma Tinha uma rejeição De certas alas Do clube Que não era Para o Pablo Maia Chegar Então assim A história de uma Era limpa Dependia somente Do dele Segue Vai seguir O fluxo natural O Pablo Maia Não, o Pablo Já tinha que ligar aqui Tinha que pular Um obstáculo aqui Ele tinha que E o que você fez? Eu não fiz nada Eu não fiz absolutamente nada Eu desenhei um plano De trabalho para ele E falei Cara, para jogar no São Paulo Você precisa desses comportamentos aqui Qual talvez seja O que eu tenha feito pelo Pablo Quando eu chego no São Paulo Lembra da história inicial Existe uma troca de diretoria A troca de diretoria Deixa um relatório Do que eles pensavam Daqueles jogadores O que eu faço? Pego o relatório Engaveto o relatório Fala Eu quero ver com os meus olhos Eu tinha dez semanas Para começar a competição Eu sento com o pessoal Eu falo Me dá três semanas E nessas três semanas Eu decido O que eu vou fazer Que tipo de jogador eu quero E começo a montar treino E começo a montar treino E numa dessa De montar treino Nós montamos uma sessão E eu entreguei um papel Para os caras E falei Escolhe três capitães Para o time Os três capitães E escala onze Então nós tínhamos Trinta e oito votos Trinta e oito times E trinta e oito Que escolheriam Três capitães O Pablo aparecia Em poucos times Dos onze Feito pelos companheiros Só que o Pablo Aparecia como capitão Em trinta e cinco Aí eu pego o papel Falo para os caras Da comissão Que eram mais antigos E falei Mas por que isso? Aí os caras falam Velho Ele é um leão Para treinar Trabalha muito Se entrega É super dedicado Não dá trabalho E tal Falei Mas e qual o problema De não escalar? Aí o pessoal Tem dificuldade técnica Tem dificuldades na posição É um cara Que o ano passado Que era o ano anterior Eu jogo menos E eu sento Eu sento com o Pablo E falo Cara, tá aqui Vamos? Vamos Treino cinco horas da manhã Vamos Cabeceia aquela parede ali Cabeceia e foi embora Ele fez o resto Muito bom Tá no ponto aí Bota o Pablo Falando do Alex aí Temos? Por favor Vamos lá Bora Ele esteve aqui O Alex chega quando? Em que momento ali Quando você tá na base? O Alex chega quando Eu tô no sub-20 Que ela tá laçando É Que ela tá laçando Que aí troca os diretores também Todos e trocou também a comissão Você tem seleção de base não? Zero E por que que tem essa resenha de que o Alex conta né Que você tava numa lista de dispensas Sim, então Aí ele chegou Ele pediu Pro Beazoto Tal umas informações Que eram os diretores Aí eles se reuniram Todos Alguns diretores Passaram a lista E nessas listas Tava Lista de dispensas Tava Quase todos os jogadores Mas quem é que faz essa lista? Eu queria entender Sempre tem alguém Que bota o nosso nome lá, irmão Pô, mas É Você tava bem Na tua cabeça você tava bem Eu tô falando isso porque uma vez um treinador falou assim Você achou que você tava bem Mas você não tava bem Sim Porque tem isso Mas você tava bem É que era assim Lá tinha sub-20 e sub-19 E os que não jogavam no sub-20 Era o meu primeiro antes sub-20 Então jogavam os 2001, 2000 Que eram os 19 e 20 anos E não jogava Jogava às vezes Aí a gente treinava separado E esse separado tava todos na lista Que é todos que tão hoje no profissional Eu, Juan Pália Pedrinho Todos eles estavam na lista E meu nome era o primeiro Pau Aí o Alex falou Não, não Mas como assim Tá muito jogador assim Ele achou estranho Sim, ele achou estranho Ele veio até contar pra gente Depois de um longo tempo Ele falou assim Não, não Pegou o papel Deixou gelado Ele falou assim Eu quero ver Ver cada um Foi bem demais Aí chegou no campo E ele tipo assim Não conhecia ninguém Ele chamou um por um Pra conversar E ele perguntava Que posição que você mais Você gosta Gosta essas coisas Perguntou um por um E fez uma semana de treinamento E no final de semana Ele fez um Coletivo É um coletivo 11 pra 11 No bicho pegado Bicho pegando Mas ele não montou time nenhum Ele pegou três zagueiros Diferente E falaram assim Vocês empolparam essas coisas E vocês escolhem o time Tipo um rachão assim Ah tá Ele teoricamente Ele escolheu três líderes Ali Que eram os três zagueiros Três zagueiros E eles iam montar um time Eles iam montar Cada um ia montar um time Pra ter o coletivo Aí foi aí Que ele tirou As suas conclusões Você viu o que Ele tava pensando O preço que Muitas vezes Um clube paga Por não ter um profissional competente E o contrário É a mesma coisa Porque aí você tem Um profissional do nível do Alex Que resgata o Pablo Que tava numa lista de dispensa E hoje Ele é titular De um time campeão De Copa do Brasil Então quando você tem um cara Às vezes a gente olha Uma leitura A ponta do iceberg Lá atrás Teve um cara Que a gente conhece Que o São Paulo investiu Como técnico Que é o Alex Que não só treinou o time Ele tomou uma decisão Que ela é muito mais ampla E aí a gente tá vendo Isso aqui hoje E aí nesse treino Você provavelmente Deve ter ido bem É É o que eu falei Eu tecnicamente Assim Não poderia ser o melhor Eu não me achava melhor Mas de dedicação Você é bom menino Você é bom Alex Só um trechinho É o trecho dele Do papo que tá aqui Só pra convidar A nossa audiência Se a galera quiser assistir O episódio com o Pablo Maia Foi logo depois Que ele venceu a Copa do Brasil Hoje até moleque de seleção Aí Você pode acompanhar Aqui nos demais episódios Do canal Então assim Mas só pra Só pra Pra entender Até colocar em cima Do que o Pablo falou É Quando eu chego A geração é 01 02 03 O Pablo é 02 Então quando os diretores A diretoria passada Me entrega o relatório Eu falei Não, não quero Deixa na gaveta Depois eu vejo O que eu vou fazer Com o relatório Eu quero ver com os meus olhos Eu tenho 10 semanas pra treinar E isso o curso da CBF Eu não ensina, né? Não, isso é dia a dia Exatamente E aí nós vamos Nós vamos pros treinamentos E o que que eu fiz Denilson Os treinos Eu preparava treino lúdico Pro cara brincar Eu preparava treino analítico Pra ver o cara O desenvolvimento técnico dele E eu preparava treino competitivo Pros caras competirem mesmo Ver o que que acontecia O que que eu percebia Nessas três semanas Que a gente fez A geração 2001 Fenômeno Tecnicamente Fenômeno Analítico Absurdo Que os caras faziam com a bola A de 2002 Com um pouquinho mais de dificuldade E a de 2003 De boa qualidade Quando ia competir Os 2002 Engoliam os caras Engoliam Mas assim Em 2002 É Pablo Maia Ruão centroavante Luizão zagueiro Quem mais Natão lateral direito Pedrinho Meia ponta E aí Isso que ele falou Patrick Patrick também Não Patrick é 0-3 0-3 Aí no Esse coletivo que ele falou Eu lembro como se fosse hoje Tinha 25 jogadores De linha E nós só tínhamos dois zagueiros Alguns machucados Outros fora e tal Eu chamei os dois zagueiros Falei assim Peladão irmão Você escolhe um lateral direito Ele escolhe outro E aí me chamou a atenção Porque era um zagueiro 0-2 E um zagueiro 0-3 Mateus Belém Esse que tá no time de cima Na hora de escolher o time Quem sobrou Os 2001 Os mais velhos Que tinha muita qualidade Que você falou Muita qualidade Muita Só que na hora de competir Os caras não queriam mais Entendi Por quê? Porque aquilo do sub-20 O cara já bateu no teto O São Paulo já não usou o cara Já não tem mais ambição ali dentro Esses aí estavam com fome Sim Porque É como o Pablo falou Ele jogava no sub-19 No ano anterior É a chance última dele De ele mostrar alguma coisa Sim Essa não passa né Quando eu levo a lista Para os diretores Os diretores falam Caramba Você vai mandar esse cara embora Eu falei Se vocês não usaram o cara Até hoje O que vai adiantar? Ele vai ser o melhor jogador Do Brasil sub-20 Mas vai bater em janeiro Vocês não vão usar o cara Sim E ao mesmo tempo Um ano no sub-20 no São Paulo Não vai mudar nada Para vocês A vida segue Fora Vai jogar Só que é o seguinte Lá fora é o mundo cão Não é essa maravilha É tipo a dois Que você falou E você jogar Porque assim O que acontece Tem meninos ali Desde os 13 anos Quando bate 19, 20 É a hora de virar né Que esse é o grande problema Por exemplo Um menino com 20 anos hoje No sub-20 do São Paulo Ver o William Gomes subir Aconteceu com ele Subiu com 17 Ele sobe em 94 A geração Os nascidos em 74 Ele pulou os caras Isso Três anos Claro Pergunta para ele Se os 7 e 4 tratavam ele bem no início É óbvio que não Mas esses caras De 2001 Eu conversei com ele Falei cara Vai seguir a vida Cada um seguiu E estão por aí jogando Alex É assim É muito bom né É gostoso ouvir Porque obviamente Faço uma retrospectiva Você já deve ter feito isso Várias vezes Retrospectiva de momentos Que você viveu Nas categorias de base Os caras que de repente Jogavam melhor E não deu certo Outros que não jogaram Tão bem assim E vingaram E eu falei aqui Rapidamente né Porque essas coisas O curso não ensina né CBF não te ensina Esse feeling Que você teve Né Eu não sei se você já tinha ouvido O Pablo falar de você Eu vi Eu vi esse programa É E vê-lo ser no convocado Para a seleção brasileira Você sempre foi muito despegado De vaidade Você sempre foi um cara Muito despegado Dessas coisas Mas deve Deve dar uma satisfação Para o início de trabalho Seu como treinador Já ter um Para mim muito Para mim muito Porque por exemplo Aquilo que eu falei O Beraldo Tinha um caminho limpo No São Paulo O Beraldo A única coisa Que faltava para ele Era saltar do menino Para homem E aí meu Pode ser com 22 Era só empurrar né Então mas É o que eu falei É o que eu falei Da individualidade Tem uns que chegam com 22 Tem outros que chegam com 19 Tem gente que chega O Ender Que chegou com 16 Sim A gente tem que tentar Entender isso E quando eu encontro o Beraldo Eu só falo isso para ele Cara todo mundo Quer que você segue Depende de você Depende de você Você tem que fazer a tua parte Claro Vamos Vamos Falei então eu quero falar Com teu pai e com a tua mãe Beleza Beleza Falei com o pai e com a mãe Cara eu preciso que vocês ajudem nisso Porque o caminho dele é lindo Beleza Vamos no treino Eu tiro ele do treino Falei pode ir para Piracicaba Volta daqui 3 dias E vamos ver o que acontece Se vocês buscarem foto dele Ele é cabeludo Aí ele volta Cabeça raspada Começa a deixar crescer a barba Não sei o que houve Nesses 3 dias em Piracicaba Mas ele volta diferente Faz um ano legal Chega no time de cima E joga E vamos lembrar Ele não chega no time de cima E joga Ele chega Vai ali quietinho O Rogério dá as chances dele E ele vira o titular O Pabllo não O Pabllo é aquilo ali Que ele falou Vamos 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 Tem que ir Tem que ir Tem que ir Tem que ir E tem uma outra coisa Que é o timing do profissional Subir Na época que eles subiram Era mais tranquilo do que hoje Era um São Paulo louco por um título Era um São Paulo que não ganhava um certo tempo Era um São Paulo ansioso Para que a molecada Viesse e resolvesse Hoje não Hoje já tem um grupo melhor montado O Carpini já veio Numa outra situação Pós-Durival Então para o menino subir hoje É um pouco mais difícil Até porque a geração 2002, 2003, 2004 Subiram 15 jogadores Então tem que esperar E essa rapaziada Ajustar no time principal Para que uma nova leva chegue Alex E isso para você Que trabalhou Foram dois anos Dois anos Semi de Copinha E campeão sub-20 brasileiro Não Perdeumos a final do Brasileiro Para o Inter Perdeumos para o Internação Para você esse trabalho É um trabalho difícil Porque quando os caras Começam a vingar Na base A temporada seguinte Por exemplo O profissional vem Pega alguns E aí você já tem que pensar Numa construção De novo de time Para mim foi complicado Porque quando eu chego Eles falam assim Cara, tem um moleque Muito bom aqui Só que está numa fase Muito ruim A gente tem que tentar Ajudar o cara Que era o Marquinhos Que está no Fluminense hoje Marquinhos Foi para o Arte Você não aí Isso E eu chego e converso Com o Marquinhos E falei O que está acontecendo E tal Coisa de moleque De 16, 17 anos Falei Então, eu vou te ajudar E você vai se ajudar Você não vai me ajudar Você vai se ajudar Ele faz comigo Dois meses espetaculares Um negócio assustador Mas uma atropela No Sub-20 O Crespo puxa Ele joga no Acho que na Argentina Se eu não estou enganado Contra o Racing E tipo Três, quatro meses depois Ele foi vendido Então eu perco o Marquinhos Já tenho que arranjar Um outro jeito De É porque ali O teu trabalho é formação É transitório É transitório Na verdade O treinador do Sub-20 Tem que ajeitar o cara Para que a hora Que o cara de cima quiser O cara esteja pronto E O brasileiro Por exemplo Da final do Internacional O ataque Que carregou o time Para a final Do Campeonato Brasileiro Ele não joga Porque ele está Na equipe principal Com o Rogério O que é O que é totalmente Natural E um mês depois A gente cai na semifinal Para o Palmeiras Da Copa São Paulo E a acabada Está São Paulo Isso era 22 de janeiro Eu acho A gente deu férias E volta Quando volta Volta com menos 15 Volta com menos 15 A geração 2002 Alguns 2003 E alguns 2004 Saltaram E você tem que montar Um time Num ano que é 2002 Você tem que montar Um time de 2003 2004 E 2005 Que aí é todo um trabalho Começa tudo Alex Vamos entrar agora Um pouquinho rapidamente Depois a gente volta A falar da tua trajetória Como treinador Quando eu dei uma estudada Na tua biografia Na tua história Eu acho que o Chico Pode me ajudar Acho que poucos Ex-jogadores Que passaram por aqui Conquistaram tudo Por onde passou Nos times que jogou Porque você fala isso Ganhar é muito difícil Ganhar é difícil Por onde você passou Você ganhou E não é só ganhar Você ganhou sendo Protagonista No Cruzeiro Lá na Turquia Por onde você passou Você ganhou Sendo protagonista Eu costumo dizer o seguinte Dos títulos que eu Consegui participar O único que talvez Ganharia Sem a minha participação É a Copa do Brasil De 98 Com o Palmeiras É uma Copa do Brasil Que eu faço um gol Contra o Ceará A gente ganha No Palestra Itália Acho que 6 a 0 Se eu não estou enganado Eu faço um gol Depois a minha participação É muito pequena Eu participo Eu jogo e tal Mas eu não sou efetivo Nas outras competições Não Nas outras Eu briguei por artilharia Eu fui o melhor passador Que impressionante Eu fiz gol em jogos decisivos Eu fiz gol em jogos importantes Então eu tive uma carreira interessante Nesse sentido Fala um pouco do gol Porque assim Pode parecer uma pergunta Não, pode parecer uma pergunta Eu tentava explicar pra ele Ele não me ouvia assim Ele não me ouvia Você dava o caminho Eu não falava pra ele Para de ir pro fundo Vem pra dentro A gente tem aqui Um atacante Que não fazia gol E tem o Meia Que é um dos maiores artilheiros Da história do futebol Eu fiquei impressionado Porque o Meia Ele Enfim Não é a principal valência E você cara Eu acho assim A questão maior E o Denilson vai entender isso Que era uma situação Que a gente conversava muito 423? Isso Caramba, é gol, hein? Eu tô quase lá Tá quase, né? Ficou perto Mas nem se contar as peladas Ele vai chegar Porque na pelada Ele põe a bola aqui Na nuca E fica potecando Eu tenho uns 26 Mas de 400 gols Ah, tá louco O que acontece é o seguinte Tem a qualidade do jogador Tem a função Que o jogador exerce E tem aquilo Que ele tem como característica Então, por exemplo Eu não dedoava igual o Denilson Aliás, eu nem gostava De dedoar igual o Denilson O meu jogo era controlar Entregar e ocupar um espaço E normalmente O espaço que eu ocupava Eu preferia ocupar Na frente da linha da bola Tem outros jogadores Que jogaram Parecidos comigo Que eles entregavam Ao invés deles ocuparem A frente da linha da bola Eles preferiam ocupar Atrás da linha da bola Pra receber ela de novo Então, assim Você acha, desculpa Que o Veiga Tem um pouco essa característica De um meia Que também Atua nesse sentido De se apresentar Na linha da bola Pra finalizar É que o Veiga A gente tem que ver A construção do Veiga O Veiga que surge no Curitiba É um Veiga diferente de hoje Eu, por exemplo Uma das satisfações Que eu tenho É que as pessoas pediram Pra eu mudar a vida inteira E eu, teimoso Nunca mudei Eu posso até ter perdido Oportunidades Não tendo mudado A minha característica O Veiga não O Veiga é Se nós olharmos Do Curitiba Atlético Paranaense A primeira passagem Do Palmeiras de hoje Ele é um jogador Que ele foi Alterando a maneira de jogar Se nós olharmos O Diego Ribas Por exemplo Tá O Diego Ribas surge no Santos Ele é um meia atacante Número 10 Coladinho no Alberto No Robinho E vira o Maestro daquele time Campeão de 2002 Ele vai pro Porto Já muda um pouquinho Atlético de Madrid Muda um pouquinho No Flamengo O último Ele ia jogar No número 5 Armando o jogo de trás Que é onde Ele se sentiu confortável Naquele período dele Em fim de carreira Ele começou a jogar ali Então eu acho Que em cima disso Qual era a minha característica Ocupar espaço De centroavante E vamos lembrar Era um período diferente A gente jogava Com dois atacantes É verdade Dois centroavantes Não tinha tanto 4-3-3 Então era um atacante Normalmente mais de área A não ser quando você Encontrava tipo O time desse cara Do São Paulo Que era assustador Porque era Ari e Dodô Ari e França França e Ari Era escandaloso Dava dó das defesas Porque os caras Eram muito técnicos Que movimentavam muito Mas eu por exemplo Eu jogo com Paulo Nunes E Oséas É uma característica Claro Paulo Nunes e Evair É outra característica Oséas e Euler Já é diferente De Oséas e Paulo Nunes E eu ficava olhando Aquilo E me encaixava naquilo E normalmente Eu me encaixava No que eu dizia Eu conversava muito Com o César Sampaio Que era o contrafluxo Do jogo Então eu pego um período Que eram as críticas Que eu recebia O Alex participa pouco Porque muita gente Fazia jogo pelo tubo E o tubo está na bola Eu estava do outro lado Porque eu já estava Escapando para o outro lado Então quem fazia o jogo No tubo Eu estava fora do jogo Que era o contrafluxo Do jogo Então assim Eu sempre jogava Ocupando o espaço De alguém que saia O Paulo saia Ocupava o espaço do Paulo Osé saia Ocupava o espaço do Osé Eu sabia que o Osé saia menos Então eu tinha que vir Um pouco mais atrás O Evair saia mais Ocupava o espaço Mais na frente Então eu estava sempre Por ali para fazer gol O Cruzeiro com o David O David era esses árbitros O David e o Marcio 9 Era essa a rapaziada É uma geração Muito vencedora E de muita qualidade técnica Diferente do que a gente vive hoje Você deve estar cansado De ouvir sobre essa questão De geração para geração Em algum momento De um tempo para cá Eu tenho pensado o seguinte Alex A gente é muito saudosista Obviamente Porque foi uma geração Muito vencedora E qualidade técnica A gente tinha de sobra Então qualquer time Você tinha muitos jogadores diferentes Sim A seleção brasileira A seleção brasileira que a gente critica Seleção brasileira não Futebol atual Que a gente fala tanto E faz tanta comparação com o passado O que eu acho injusto Você acha que de repente Aos nossos olhos Que trabalhamos com a imprensa Analisando o jogo A gente tem que tentar analisar mais O que está acontecendo agora Esquecer um pouco Daquela De toda essa construção de atleta Que a gente teve no passado Acho que sim E se acostumar com o que a gente tem agora Acho que sim Até pela maneira Vou dar um exemplo aqui Nós jogamos praticamente Nossa carreira inteira Com o Roberto Carlos e Cafu Precisava de ponta? Não Os caras ocupavam aquele espaço ali De um jeito absurdo Só que hoje Vamos imaginar o Cafu e o Roberto Carlos Hoje Com dois pontas na frente deles Passava do meio Eles não iam subir Talvez o Cafu teria uma tranquilidade maior Que o Roberto Porque o Cafu foi meio campista Muito tempo O Roberto não O Roberto era corredor o tempo todo E quando o Roberto entrava Por dentro Era para soltar o canudo no gol Então assim Se nós pegamos Por exemplo O Roberto Carlos e Marcelo Que é um substituindo o outro Você já não vê o Marcelo Tão corredor Você já vê o Marcelo Caindo para dentro Hoje a gente fala Lateral construtor Lateral construtor Tudo hoje Que a gente fala Hoje a gente só deu o nome Porque todo mundo já fazia Exato Entendeu? O cara hoje O zagueiro tem que ser construtor O Aldair fazia isso Em 87 no Flamengo E bem Entendeu? O Moser fazia tudo isso Igual no Flamengo Adilson Batista O problema é que Hoje tudo tem um nome E a gente às vezes esquece Que no passado Se posicionava de uma maneira diferente Se jogava de uma maneira diferente Uma coisa que É inegável Hoje treina melhor Do que na nossa época É Alex Muito melhor A gente treinava para ser corredor A gente treinava tiro longo Você cansa de falar Que dava pique de duas Tiro longo Por exemplo Eu treinava igual o Cafu Não dá Você treinava igual o Cafu Não dá É o negócio O Cafu passava pela gente 15 vezes Aí você se sentia mal E pré-temporada Duas semanas sem tocar na bola Nós estamos mal pra caramba O Cafu está voando E nós estamos mal E não estava É óbvio Não existia o conhecimento Que tem hoje Então hoje os jogadores São preparados para jogar futebol A gente era preparado para ser um atleta Suportar Então hoje os estímulos são diferentes A pegada é diferente O que eu acho é o seguinte E isso pra mim é muito evidente Tecnicamente falando Os jogadores do passado Resolviam melhores os seus problemas Eles eram mais técnicos Mas isso se deve A como nós fomos formados Sim Por exemplo Você jogava na rua Você jogava no chão Você jogava num campo ruim Você jogava na quadra Você jogava na areia Você tinha toda uma Uma construção É que ninguém estava te dando regra Você simplesmente jogava Hoje uma criança de 13 anos Não joga vôlei Não dá uma cambalhota Então na hora de resolver um problema Ele está resolvendo no quadradinho Que ele treinou E aí às vezes falta uma inventividade Que era algo natural Que nós tínhamos Os argentinos tinham O Daniels falou sobre os cursos Pô tem coisa que não está no curso E a experiência como atleta E também de liderança Que você adquiriu Te ajuda muito hoje No processo de ser treinador A gente compara muito hoje O momento dos técnicos Com a formação acadêmica Até que Portugal tem E por isso Tem muitos treinadores Aí mundo afora Os argentinos Você acha que falta um pouco Você que é um cara Que buscou o estudo Disso aqui no Brasil Para os técnicos brasileiros Ou que tem a disposição Hoje da CBF É o suficiente Para que a gente possa se formar Eu acho que tem A grande diferença nossa Para esses outros países É que nós somos jovens nisso Tá Começou há pouco Enquanto nós estamos falando disso Há pouco tempo A CBF Academy tem 10 anos Os argentinos já falavam Os portugueses já falavam Sim Por exemplo O professor em Portugal Que todo mundo cita Da escola do Porto Da Universidade do Porto O Porto campeão Da Champions de 87 Já se falava isso Aí se a gente for buscar algo Do seu Rubens Minelli A gente não tem É isso Se a gente for buscar algo Do seu Enio Andrade A gente não tem Do Tele O que a gente tem A gente tem Por exemplo Você vai no São Paulo E conversa com Alguém que trabalhou Com o Tele Então você pega o Denílson Denílson como é que era o Tele E conta Mas o Tele não tem nada relatado O Abel Ferreira falou muito sobre isso Quando ele chegou no Brasil Ele quis entender Mas a gente A gente não tem Não tinha literatura Então por exemplo O Filipão e o Luxemburgo Que são os mais vitoriosos Da década de 90 Esses caras tinham que ter Uma bíblia cada um Será que eles tem? É Não sei se eles tem Entendeu? Então esse tipo de coisa Os europeus Eles tem Os argentinos tem Eu tive Eu fui treinado na Turquia Pelo Luiz Aragonês O espanhol E pelo E pelo Christoph Damm Alemão Eles tinham tudo anotado Não Eles tinham tudo anotado Então assim Em termos de construção acadêmica A gente também está começando Talvez É uma geração Que hoje Vamos imaginar Hoje um jogador Com 20 anos E ele resolve Ser treinador Daqui 20 anos Academicamente Talvez ele tenha Mais informações Do que nós estamos tendo hoje E uma outra diferença A nossa geração A geração que saiu Para jogar fora do país Ela começou a encerrar a carreira E começou a se tornar treinador Então também começa a existir Esse intercâmbio Porque os grandes treinadores Que nós tivemos no passado Eles também não saíram do Brasil Eles foram forjados aqui É verdade Eles foram forjados aqui E se nós lembrarmos Esses caras foram para fora E deram aula Para os próximos portugueses Então por exemplo O Abel Braga Foi treinador em Portugal Paulo Autuori Foi treinador em Portugal Vários nomes foram treinador Filipão nem se fala Seleção Mas o Filipão ainda vem depois Treinando na seleção Por exemplo Ninguém fala no Brasil Marinho Pérez Foi treinador importante Em Portugal Então esse tipo de coisa A gente foi tendo muito pouco E agora a gente passa A ter um pouco mais Então a tendência É que por essa juventude acadêmica A tendência É que também acima dos treinadores Também vai mudando Governança Maneira de liderar Os times Essa coisa de Quadro associativo Versus SAF Versus outro tipo de clube Então eu acredito Que a tendência Seja melhorar Você tem Referências de treinadores Ou você usa algum conhecimento Desses treinadores Que você trabalha Eu uso vários Vários treinadores Para criar o teu perfil Como treinador Eu não copio ninguém Sim Mas eu ouço todos Eu sou curioso Com esse negócio Entendeu Por que que o Felipe Não abria mão De ter um central avante Na área Por que que o Felipe É O Alan Patrick E Ganso E Ganso Os três são número 10 Os três são diferentes Fato Os três são diferentes Como o treinador vai usá-los Vamos pegar no treinador Então assim Esse tipo de coisa Eu E eu pergunto Eu gosto de perguntar Por que que você faz isso Por que que você fez aquilo Tem treinador Que é muito aberto O cara fala Tem outros que falam Você fez alguns estágios também Com alguns Luxemburgo Fui no Palmeiras E fui no Cruzeiro E meu auxiliar foi no O João foi no Red Bull E no Corinthians Mas por exemplo Eu tô na pelada do Zico No final do ano Tá cheio de treinador lá E jogador que foi jogar pelada Os caras são treinadores E eu vi tal jogo Fiz tal anotação Pergunto Cara o que que você fez aqui Eu vou dar um exemplo aqui Dessa coisa do estudo Todo mundo O Renato comprou um personagem Exatamente Desde a época que ele jogava Ele comprou um personagem Sempre E ele mantém esse personagem forte Ele alimenta o personagem Ele alimenta E ele sustenta Porque é difícil você sustentar E ele sustenta Desde a época de jogador Mas se nós olharmos O que ele faz com o Grêmio É fantástico Ele chega sempre Exatamente Ele chega sempre O de não estudar né Alex Ah eu não estudo E muitas vezes A análise que se faz O Renato Que ele fica tomando O chopp dele na praia Quando não é verdade Além disso O estofo dele por trás A equipe de trabalho dele É boa E ele Ele enquanto atleta Foi fenomenal E como treinador Continua sendo Alex A gente tem tempo O papo está muito bom Dá para ficar conversando Com você muito tempo Estudando a tua história Teve uma história curiosa Que eu não lembrava particularmente De um relacionamento Com o Vanderlei Luxemburgo De te contratar com o Cruzeiro Num momento Burocrático Complicado para você Na relação com Parma O teu passe Se você tinha algum problema E tal E você estava meio perdido E o Vanderlei Foi um cara que acreditou Acho que em um momento Você me conhece Se eu estiver errado O que mais acreditou em mim Naquele momento Não, na vida Que eram as críticas No momento que você recebia As críticas do Alex Fora de Não, não era Não era nas críticas Porque por exemplo Eu saio do Palmeiras Vendido ao Parma Com uma transação grande 16 milhões 16 milhões de dólares E eu saio do Brasil Após o Brasil 3 Argentina 1 Pela eliminatória da Copa Eu titular da seleção brasileira Eu faço um gol O Vampeta faz dois Pô, você estava no Eu saio para a Europa Desse jeito Quando eu chego no Parma A coisa não acontece Tinha problema de A situação de documento Eles queriam que eu jogasse Em outro clube E no meio disso Eu descubro que é lavagem E eu vou para o palco Com os caras Então os caras me emprestam Para o Flamengo Até aí está legal O empréstimo legal O Parma e o Flamengo Eu recindo com o Flamengo E volto para o Palmeiras Quando eu volto para o Palmeiras Já estou falando De primeiro semestre de 2001 Tá Quando eu volto para o Palmeiras O Parma tem que me pagar E não me paga Eu vou cobrar Eles falaram Cara Não vou pagar E quer cobrar Vai cobrar na justiça Eu vou para a justiça Então quando eu vou Para a Copa América Aquela furada lá na Colômbia Em 2001 Eu já vou Eu já vou Com um contrato assinado Com o Cruzeiro Na justiça do trabalho Para poder trabalhar Porque eu já estou Em litígio com o Parma Então esse litígio dura 2001 todo E ele acaba em janeiro de 2002 Quando eu faço um acordo Com o Parma Quando eu faço um acordo Com o Parma Eu tinha que fazer uma escolha Vou jogar Na Udinese Emprestado O segundo turno Do italiano 2002 E o treinador E o treinador da seleção O Felipe Eu ligo para o Felipe Fala Felipe Eu estou assim O que é melhor Pensando na Copa do Mundo Ele está no Brasil Quando está no Brasil Eu ligo para o Wanderlei Falei Wanderlei 2000 O meu contrato com o Parma Já era um contrato alto De dinheiro Era alto O Parma e a Parma Já estavam descendo O Arrigo Sack Tinha assumido Como dirigente Ele falou Alex vamos rescindir A gente não aguenta Pagar esse salário Não tem problema Pago o que vocês me devem Pronto Fizemos lá Discutimos Fizemos um acordo E eu volto para o Brasil Quando eu volto para o Brasil Ninguém quer me contratar Putz Ninguém quer me contratar Te surpreendeu? Não cara Porque você é um jogador Que está embaixo Normal E aí me liga o Grêmio Que o treinador é o Tite E faz uma oferta E eu começo a pensar no Grêmio E começo a tocar Meu telefone na mesa 31 Falo 31 BH Só que aí tem uma parte Boa da história 2001 eu vou para o Cruzeiro Essa na Justiça do Trabalho E eu tinha um contrato 2001 Segundo semestre E o primeiro semestre De 2002 Em janeiro de 2002 Eu vou Me apresento no Cruzeiro Ia me apresentar no Cruzeiro O Cruzeiro falou Não se apresenta Que a gente não te quer O Cruzeiro me manda embora Caraca Por telefone Nossa Mas que tsunami Nossa Tua cabeça Isso não é dois dias Três anos Isso o Vanderlei comprou a briga Então quando eu vou para a Itália Resolvo o problema na Itália E volto Que eu tenho a proposta do Grêmio E tenho a proposta do Vanderlei Eu estou sentado E aí na época As pessoas deixavam ainda Recado na caixa eletrônica Caixa postal E aí eu ouço O recado do Vanderlei O recado era assim Meu filho Seguinte Ninguém quer você aqui Mas eu quero você Venha E atende essa porra Que legal Aí eu falei Pô Aí a minha mulher Está do lado E falei Que legal Você Falei Cara Eu estou tendencioso A ir para o Grêmio Os caras me mandaram embora Há seis meses atrás Não tem lógica O treinador está comprando uma briga Mas ela Quem se conhece no Grêmio Ninguém conhece no Grêmio Ninguém Aí eu brincava com ela Pô Mas tua família é de Porto Alegre E tal É mais fácil Cara Eu juro que eu não sabia Dessa história Que você quase jogou no Grêmio O Cruzeiro me mandou embora Ela falou assim Alex Você não vai jogar com a minha família Churrasco Faz a hora que você quiser Agora Se você confia no Vanderlei Mulher sábia Vamos para o Cruzeiro Aí eu ligo para o Vanderlei E acerto com o Cruzeiro Aí vem a O Cruzeiro me faz uma oferta Pequenininha Baixinha E o Vanderlei fala Alex aceita Aceita Comigo você vai jogar Comigo você vai jogar Não pense em dinheiro Que eu vou fazer com que você seja O melhor jogador do país Mas você tem que comprar o barulho também Dito e feito Aí a gente foi Eu jogo 2002 No nível do time E aí 2003 é um ano mágico Mas aí vem na hora de renovar o contrato Ah Vem na hora de renovar o contrato Eu vou nos PEL Pô, dá ajuda aqui Uma coisinha Não, não é a mesma coisa De novo o Vanderlei compra Vamos e tal Eu assino um contrato baixo Salário baixinho E vou e faço 2003 Então a aposta do Vanderlei Foi absurda Que aí Depois você vai para a Turquia Depois do ano de 2003 Um ano e meio 2004 Eu vou para a Turquia O Vanderlei É um cara Assim Como pessoa Gente boa demais Como treinador Foi Não, é impressionante Foi impressionante Impressionante Eu fico triste até Porque Muitas vezes Até pelo momento que a gente vive Algumas escolhas E tal Os caras acabam botando no lixo Tudo que ele fez lá atrás Impressionante E até mesmo Nessa última passagem Pelo Corinthians O Moscardo Que foi vendido Por 100 milhões Foi o olho dele O Danilo do Palmeiras Foi o olho dele O menino zagueiro O Murilo Também Impressionante A gente vai tocar em três assuntos Para mais uma vez Sendo repetitivo Não te atrasar Essa tua Essa tua chegada na Turquia Quando você chega Com todo esse discernimento Que você tem da tua carreira Você imaginava que Se tornaria o que você é hoje Lá na Turquia Não, não Fui só buscar dinheiro Fui só buscar dinheiro O que acontece é o seguinte Vem 2013 Eu faço aquele ano espetacular E eu queria Porque eu queria jogar na Espanha Eu via todos vocês na Espanha Acho que era o melhor futebol na época Aquele montão de gente No La Corunha Vocês no Vets O pessoal ali O Renato O pessoal no Sevilha Rapaziada no Madrid O outro no Barcelona Eu falei Cara, eu tenho que jogar Com esses caras Uma rapaziada no Víde Real E eu falava Para o seu Juan Fieger Que cuidava para mim Cara, vamos na janela Do verão de 2004 Vamos para a Espanha Só que aí eu já tinha 26 para 27 Tinha a história Fracassada do Parma Devido àquele problema Todo judicial E os turcos vieram Os turcos vieram Em novembro de 2003 Pô, queremos levar você O Márcio Nobre E o Maldonado E o Maldonado Falei Cara, eu não posso Minha mulher está grávida Perdeu dois bebês Eu não posso ir para um país Que eu não sei nada Não quero nem ouvir isso Se vocês quiserem Vocês voltam aí Daqui a alguns meses Quando é para ser E aí o Maldonado Falou, não, não quero nem ouvir Quero ficar aqui O Márcio Nobre pegou e foi E nisso o Márcio Ficava ligando Cara, é legal O país é legal O país é legal Tem muito dinheiro Tem muito público Tem uma paixão louca E aí, Denilson A cada 20 dias O diretor vinha para o Brasil Aí o treinador O alemão O Christoph Dahn Pegava voo privado Lá com o diretor E vinha ver um jogo Campeonato Mineiro Aí não, pô Os caras começaram a me cercar Era uma obsessão deles Te levar Na tua cabeça Entrava tipo Rapaz, os caras me querem mesmo Não Até esse momento Não Até esse momento Eu ficava Não, eu quero jogar na Espanha Sim Eu quero jogar na Espanha Aí o seu Juan Começou a vir com Situações de clube espanhol E veio com a situação Do Fenerbahçe Falei, Alex É o seguinte Eu estou nessa Há um tempão Eu nunca vi um clube Querer tanto um jogador Aí eu falei Seu Juan Vamos começar a dificultar o negócio Pede uma coisinha aqui Uma coisinha ali Vamos melhorar então Muda essa moeda De dólar para euro E tudo que a gente pedia O cara Não, pera que eu vou ligar Eu acho que devia ligar Para o presidente Não, beleza Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Bateu Bateu ali Abril, maio De De 2004 Eu acabei aceitando Acabei indo E aí eu falava assim Com a minha esposa Com a família Eu falei, vou Vamos ficar um tempinho Cumpro 3 anos Que era 3 anos O meu contrato Vou bater 30 anos E aí eu vejo o que eu faço No segundo ano Já era um escândalo Os caras falando em renovar Um escândalo Não, era um escândalo Assustador Como é que a coisa corria Em termos de sucesso no campo Repercussão muito forte Em termos contratuais Em termos de publicidade E eu pensando Cara Tudo natural, Alex E eu já tinha perdido A segunda copa 2006 Já tinha passado Eu falei, cara Vai ter toda uma reformulação Os caras não vão mais olhar Para mim Para a seleção brasileira Não tem mais Por que eu ficar pensando nisso Família super adaptada Família adaptou lá Os clubes que apareciam Eram clubes bons Mas quando ia nos valores Falava, não dá para Os turcos não deixavam competir E eu fui ficando A coisa foi acontecendo E hoje quando você pisa lá? É, eu vou pouco, né? É, porque eu imagino que Vou pouco para não atrapalhar, rapaziada Deve ser difícil O nível de paixão dos caras É absurdo A estátua lá A estátua lá Deve ter sido um momento Bem emocionante também, né? Muito, muito porque Então, e aí o clube não participa, né, cara? Isso é uma coisa de fora Isso é uma coisa do torcedor Ah, sim, sim O clube não participa Não tem diretor Não tem ninguém Foi o povo mesmo O povo, não Porque eles levantaram uma estátua De um ex-jogador Que tinha lá um senhor Chamado Lefter Que é considerado o maior jogador Da história do clube E esse senhor falava assim Não, ele é o meu último neto Eu adoro ele Ele vai estar sempre comigo E tal E eu comecei a ficar próximo É como eu chegar no Palmeiras E o Ademir da Guia me abraçava Sim, sim E o pessoal levantou uma estátua Para ele muito bonita Ele falou Pô, se eu tenho uma estátua Ele também tem que ter Pô E eu falava assim Esse senhor está sendo educado Comigo Está me tratando bem e tal De repente, num belo dia Um grupo de torcedores Vai no CT E fala Cara, temos que tirar Tuas medidas Porque a estátua A estátua realmente Vai sair E acabou saindo, cara Uma coisa assim Surreal É difícil de Você já imaginou Você deu uma estátua sua Na verdade no estádio Não, você imagina a cena, Chico A estátua foi inaugurada No sábado No domingo O treinador queria me deixar No banco Pô, como é que vai fazer isso? Porque uma coisa É você inaugurar a estátua Para alguém que já não está Mais no clube Que já saiu Que foi embora O meu não Nós inauguramos a estátua Num sábado Eu saio Da praça Onde está a estátua Para o centro de treinamento Eu treino Concentro Para jogar no dia seguinte Tem um Então isso é muito doido Tem um Um turco chamado Murat Que é amigo em comum Aqui do escritório Que a gente falou Pô, o Alex vai estar com a gente E aí, enfim Deixa eu ver numa olhada, né? O sentimento dos caras Com você A gente vai falar da SportsBets.io E depois eu vou te fazer Uma pergunta E acho que Com certeza você vai saber Responder Bom, roda a vinheta Que é a hora da gente Falar da nossa Patrocinadora Master Bora SportsBets.io Aqui dá mais green Vem pra IOL Chico Chico Garcia SportsBets.io A nossa patrocinadora Master Novidade da IOL E daquelas boas Chico Garcia Das grandes Já pensou em ir pra Londres Assistir a final do maior Campeonato De clubes do mundo Com a SportsBets Irmão Pelo amor de Deus E aí, Chiquito? Moleza Moleza Ó, você que não tem cadastro Ainda na SportsBets.io Esse recado é pra você Você que já se cadastrou Que é mole Acesse o site lá Nome, endereço, telefone É só isso, gente Se você já se cadastrou Mas não fez nenhum depósito Também essa promoção É pra você A IOL Vai levar Quatro novos usuários Pro dia 1º de junho Em Londres Em Wembley Assistindo Ouvindo aquele hino tocar A maior final Do maior campeonato De clubes do mundo Você pode estar lá Se você ainda não tem cadastro Na SportsBets.io Então, pelo amor de Deus Não custa nada, tá? É só se cadastrar SportsBets.io QR Code na tela A IOL Fazendo essa E outras tantas promoções Mas essa aí Essa aí pra em junho Você já tá lá em Wembley Ouvindo aquele hino Por favor, né? Acesse a SportsBets.io Ok, isso O site tá na tela Apontar a câmera celular Para o QR Code E bora aproveitar Essa oportunidade Que a SportsBets.io Sempre te colocando Nas melhores oportunidades Roda a vinheta SportsBets.io Aqui dá mais green Vem pra IOL Alex, eu já imagino Qual vai ser a tua resposta Porque a gente conversando Ali fora Você falou dessa paixão Do turco com você Do torcedor da Turquia Com você Treinar algum time Na Turquia Ou até mesmo Fenerbahce É a pronúncia? Isso Só se lembrar dos gaúchos Fica fácil Fenerbahce Passa pela tua cabeça? É, é possível É possível Quando eu me tornei treinador Eu fiquei imaginando tudo isso Eu treino É só ter oportunidade Então não vejo Não vejo problema não Que loucura O fato dele ter começado Na base do São Paulo Que a gente citou aqui Que suscitou essa história Mas você é um cara Que nunca provocou, né? Acho que na Turquia Também não Não Porque lá tem uma rivalidade Muito forte, né? É o que a gente falou aqui Ao longo do nosso papo Existem perfis, né? Sim O meu perfil, cara Eu fazia gol nos adversários E eu comemorar com o meu torcedor Algumas vezes Eu retruquei O que vinha da arquibancada Tá Mas era mais aquela coisa Da chamada do jogo mesmo Não era provocativo Porque era uma característica minha Teve outros jogadores Por exemplo, Paulinho Paulinho adorava Paulo Nunes Adorava E para a torcida adversária Sim Porque ele gostava também Que era uma época Que era liberado De promover o jogo, né? Sim Então o Paulo promovia Promoveu o Grenal Lá em Porto Alegre Sempre, sempre Promoveu aqui Muito contra o Corinthians Naqueles embates Que a gente tinha Não era muito a minha Na Turquia foi igual Eu fazia os meus gols Tinha as minhas vitórias Com o time E comemorava do meu lado Respeitava o outro lado Não era algo Que eu acho Que seja interessante Continuo não achando Continuo pensando igual Ô Alex Eu fico imaginando A tua família Quando ficou sabendo Da homenagem Da estátua Porque eu hoje Como pai A gente tem que deixar Um legado Para os filhos De alguns anos Para cá Eu mudei completamente O meu comportamento Pensando Que legado Que eu quero deixar Para os meus filhos Sim E eu acho que O legado Que eu estou deixando Acho que é um legado Extremamente positivo Circulei por vários momentos Passei por vários momentos Da minha carreira profissional Da minha vida pessoal Mas os filhos me afloraram Um amadurecimento Que eu achei que foi necessário Porque eu quero que daqui a 5, 10, 15, 20 anos Os meus filhos olhem e falem Poxa, eu tenho orgulho do meu pai Você é pai de atleta Só Como é que é Difícil Rapaz Como é que é isso Eu nem imagino Como é que é isso Para você Treta É confusão Eu sempre Sempre quando O difícil O difícil é Estar em 5 Eu, a minha esposa E os 3 Pelas agendas Pelos esportes Que praticam Então juntar os 5 É algo Bem complicado Principalmente pela Maria Que é a mais velha Por ser tenista Tenista não tem casa Tem uma base E está rodando aí pelo mundo E a gente sempre brinca Que era muito mais fácil Ter ficado em casa Estudado Ter ido para uma faculdade Ter feito qualquer coisa Mas fizeram essa escolha E cabe a nós Enquanto pais Enquanto irmãos Poder incentivar Apoiar Mas não é fácil Não é simples Porque a gente conhece o caminho O caminho é um caminho muito longo Você citou uma frase aqui A porta é estreitinha E são esportes diferentes Não é futebol Está com 14 A outra é vôlei Está com 17 para 18 E a outra tem 20 E está jogando tênis Cada um com as suas peculiaridades ali As dificuldades que tem Mas vamos aí Vamos torcer Vamos acompanhar Incentivar Dentro das necessidades Você tem alguma pergunta? O gol mais bonito É aquele contra o Rogério mesmo? É o gol mais bonito Que você fez Você fez tantos No próprio debate O gol mais bonito Mas não Assim cara Não é um gol que me chame Muito a atenção Não estou dizendo de beleza Estou dizendo de chamado Mas porque Era um jogo Numa fase de classificação Era um jogo Que não tinha um peso Tão grande A não ser o peso De um Palmeiras e São Paulo No momento Era um gol Que me trazia Uma esperança ainda De ir a Copa de 2002 Porque aquilo era Março de 2002 Em termos de beleza Com certeza Mas assim Quando eu começo A olhar de importância Ele começa a ficar Um pouquinho para trás Como é que está O planejamento agora Para o segundo semestre Alex? Você está Você saiu do Havaí Já tem um tempo Ano passado Um trabalho na Havaí Eu vi uma declaração sua Que me chamou a atenção Quando você fala que Me corrija se eu estiver errado Tá? A preparação de alguns Jogadores profissionais Que não estavam ainda Apesar de ser profissional Tinha algumas coisas técnicas Que não estavam apuradas ainda Não, isso tem Foi mais ou menos isso Isso tem Isso te assustou Quando você viu isso? Porque estão falando De jogador profissional Me assustou Me assustou Isso é uma coisa Que eu converso muito Com o Dorival Com o Dorival Júnior Sim Converso muito com o Fernando Diniz Também nesse sentido Da parte técnica Do atleta Mas eu acho que Muito mais que parte técnica É a parte de sentimento Pelo jogo Porque uma coisa assim Que talvez tenha sido O meu maior erro Dirigindo o Havaí Bonito isso Eu levei Eu levei um sentimento De discurso Pra dentro do Havaí Que servia pra meninos Que jogavam no São Paulo Com 20 anos Então os meninos Têm toda uma estrada Pra tentar Atingir aquele nível De discurso Que eu tava dando No Havaí Quando você dá Um discurso desse Você encontra um cara Com 27, 28 E fala Cara, não serve mais Pra mim esse discurso Entendimento seu também E você percebeu isso Na prática? Na prática Isso é bom também Na prática Primeiras duas, três reuniões Com o presidente Qual era o discurso inicial Do Havaí Nós vamos ser campeões estaduais E nós vamos brigar Pra subir Pro Pra Série A Novamente Que eles tinham Acabado de cair E quando eu saía da sala Eu falava Presidente Mas esse grupo aí Que eu tô conhecendo agora E o senhor conhece Há mais tempo Tem capacidade de entender Esse discurso E mais que entender Esse discurso Absorver esse discurso Porque pra você ser campeão Necessita sacrifício Necessita entendimento Necessita uma coletividade E formar isso Não é da noite pro dia Exato E vamos lembrar o seguinte Esse grupo aqui É um grupo remanescente De uma queda de Série A Pra Série B E eles não eram jogadores titulares A maioria dos titulares Que acabaram caindo Eles acabaram saindo Seguindo um outro caminho Então ficaram ali Alguns jogadores Que tinham jogado O brasileiro No final do brasileiro Quando a Bahia Já tinha caído E a aposta Era muito em cima Dos jovens Que tinham feito Um campeonato sub-20 Bom Tinham sido campeões Catarinenses Então Nesse sentido Muitas vezes Você passava Uma informação Pro cara Assimilação do cara Era pequena E aí você começa A entender Que A prateleira Que o cara se encontra Por que que um cara Joga no Palmeiras Por que que um cara Joga no Corinthians E por que que um cara Um outro jogador Não consegue jogar Nesses locais Porque jogar Nesses locais Não é só jogar E aí eu volto Nas falas do Muricy E do Biasoto Quando eu cheguei De São Paulo Que tipo de comportamento O São Paulo exige E quando o Muricy Falava do São Paulo A gente pode pôr Na mesa prateleira O Grêmio O Inter O São Paulo O Corinthians O Palmeiras Os considerados Grandes times do Brasil Um cara que joga Nesses times Um cara que joga No Flamengo Consegue jogar no Corinthians Um cara que tem dificuldade De jogar aqui Talvez joga no Corinthians Mas um cara que não tem A comportamento Talvez nunca atinja Esses clubes E eu falava isso Para o pessoal Que tipo de De discurso A gente vai passar Para lá Para montar Uma coletividade Para atingir Um nível De conquista E aí se a gente For para níveis Menores De série C De série B De série D Você começa A ver treinadores Fazendo trabalhos Espetaculares Porque eles conseguem Atingir esse nível Com aqueles jogadores Que lá estão Então ele já entendeu Todo A complexidade do local A complexidade do momento E consegue passar Para os jogadores E os jogadores Receberem bem Está cheio de gente Fazendo bons trabalhos Aí Nas divisões menores Por alguma razão A gente não consegue Acessar Mas tem uma rapaziada Treinando muito bem Os times E tem uma rapaziada Jogando bem Porque consegue entender isso Boa Coloca o fone Que a gente tem Uma homenagem Uma pequena homenagem Para você Meu parcerinho Bora Oi pessoal Oi Moreco Dei uma fugidinha Aqui no nosso almoço De Páscoa Para gravar Essa mensagem Para você Dizer que a minha Maior gratidão É dividir a vida Contigo E ter feito Nossos filhos Maravilhosos Até essa semana Que passou Por coincidência Eu falei isso Para você Te agradecer Pessoalmente Aos filhos Maravilhosos Que estão conseguindo Andar com as suas Próprias pernas E estão ficando velhos Se dá um sinalzinho Da idade E é isso Você é o maior parceiro Que eu podia ter escolhido Melhor pai Mesmo Nas vezes que está distante Você consegue Se fazer presente E isso É a minha maior gratidão E é o que eu mais amo Em você Um beijo Te amo Bom programa aí Para vocês Oi pai Tudo bem Vim aqui Para te mandar um beijão Para dizer que eu estou morrendo De saudades Agradecer por tudo Que você faz por mim Pelos meus irmãos Pela nossa família Dizer que você é um exemplo A ser seguido Você é uma inspiração Para mim E não tem espaço Para eu agradecer por tudo Mas eu acho Que o principal É agora É que mesmo eu estando longe Você sempre dá um jeitinho De estar por perto Tá bom Então estou te mandando um beijo Um abraço Dizer que eu te amo muito E que eu estou morrendo de saudades Logo, logo A gente está junto Ah, eu estava vendo o vídeo Para ver se ficou bom E tem que ter aquele negócio Da gente Então quando a gente vier para cá A gente traz a camiseta do PNR E tira aquela merda Da gente Oi papito Passando aqui para falar O quanto eu te amo E o quanto eu sou grata a você Queria conseguir colocar em palavras Meu amor por você Mas isso é impossível Mas eu sou extremamente grata Por tudo que fez e faz por mim Principalmente agora Que eu estou numa fase De adaptação De mudança Que você já passou por isso Então sempre me dá muitos conselhos Sempre me acalma Sempre me ajuda a entender a situação E eu sou muito grata a isso E para sempre você E você é a minha maior inspiração Como atleta Como pessoa Como pai E eu só tenho que te agradecer E eu te amo muito Muito, 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 muito Queria palavras para poder falar isso Mas está difícil Sério Mas é isso Eu te amo E obrigado Beijo Oi pai Eu vim passar para dizer Que eu te amo Que sou muito grata De ter você na minha vida Me dando dica Para jogar bola Para realizar meu sonho Me ajudando a estudar E eu te amo Agora que o cabelinho dele está maior Não está tão parecido Quando ele raspou aquela vez Duas cópias Pelo menos é saudável É Essa parte do programa Eu me emociono muito Porque a gente vive numa Numa bolha Que é esse tal de futebol Durante muitos anos Viaja Faz coisas Sofre Aguenta pressão Críticas Elogios Às vezes se deixa levar Às vezes não E a vida vai E no final São eles que Que vão aguentar E vão aguentar E o mau humor nosso Uma derrota Eu não tive o privilégio Que você teve Alex É Dos teus filhos Te verem jogar profissionalmente Eu não tive esse privilégio Que era algo que eu queria Eu fiz uma tatuagem Aqui no meu braço Entrando com meus filhos No campo Que era um sonho que eu tinha Mas minha carreira Foi abreviada Por causa de uma lesão Eu não consegui realizar esse sonho E uma vez eu fui homenageado Num programa de televisão Ouvindo meus pais falando de mim Ouvindo a minha esposa falando de mim Os meus filhos falando de mim Aquilo me fez muito bem E aí a gente colocou Essa pequena homenagem Dos familiares Que são as pessoas mais importantes Falando esse tipo de palavras Então eu queria te agradecer Meu parceiro Por você ter Cara Um tempinho da tua agenda Pra estar aqui com a gente Que você é um cara Sempre muito reservado E tá aqui Engrandece Como eu falei no começo do trabalho Você foi um grande parceiro meu E de uns anos pra cá Te observando Eu aprendi muito também Falo muito do que você fala Como leitura de jogo E de vida Eu uso muito no trabalho Que eu tenho hoje Porque você passou a ser Uma referência Um exemplo E que toda molecada Que esteja assistindo Principalmente no campo Do futebol Do esporte Acompanhe mais o Alex Pra vocês terem ali Uma carreira Se Deus quiser Diferente Ou até mesmo Realizar o sonho O sonho de vocês Chico Garcia Depois disso né Alex Eu cara assim Eu queria agradecer Porque Isso que você falou É a realidade nua e crua De qualquer pessoa Em qualquer profissão Sempre vai ter alguém Te esperando Independente do que aconteça Lá no teu trabalho E eu tive isso né Estou 24 anos casado Como eu falei aqui Hoje nós podemos ter Cinco filhos Dois ficaram pelo caminho Por alguma razão Que não cabe discussão Os três são maravilhosos É Agora eu entendo Porque eu vim de carro Hoje de Curitiba pra cá Pra trazer Antônio Pro Barueri E o tempo todo Ela questionando Se ia dar tempo de chegar Se não ia Aquilo já tava Não é o normal Falei Alguma coisa tá Alguma coisa tá confusa Nisso aqui E agora eu entendo Porque ela queria Que eu realmente chegasse Inteiro aqui Na conversa com vocês Então realmente Eu que agradeço É Ouvir A gente sabe Dessas realidades Agora colocar num programa Importante como o teu Com uma mostragem grande Que muita gente vai ver Realmente engrandece E eu Só tenho que agradecer A família que eu consegui formar E desculpa pelo Twitter Eu não sabia que era um assunto Cara Isso é maravilhoso Vocês quebraram a internet Aquele dia Eu vou falar Eu vou falar pra você Denilson O que eu falei pra você No telefone Você lembra disso? Se você lembrar Se me liga Eu lembro Porque a história é a seguinte Eu Aqui o Alex Tweeto em turco Eu tweeto Porque o Jean Bartu É um dos grandes Da história do clube E eu Numa das visitas A Istambul Ele acaba falecendo Então ele falece Assim de manhã Eu Faço esse Twitter aí Um pouco Hora depois De vir a notícia E o Denilson Vem com a brincadeira Nossa E aí os caras Que estavam comigo Os caras falavam Alex Você tem que Responder o Denilson Não pode ficar assim Porque os turcos Eles tem a mania De tudo que você colocar Eles colocam no tradutor Pra saber qual é O nível da conversa Interessante isso Então eles vão atrás Do que o Denilson escreve E começam a me pressionar Pra eu responder o Denilson O que você fez? E aí o que eu faço? Eu respondo dessa forma E o Denilson se preocupa Ele me liga em seguida Falei velho Você é o brincalhão da história Se vira aí Aguenta Porque o print é eterno Tá aí Ele falou assim pra mim Ele falou Denilson Comigo tá tudo bem Eu tô sincero Comigo tá tudo bem Mas segura essa bucha aí agora Foi de verdade Vem o Istambul aqui Pra você ver Aproveitar a oportunidade E me desculpar Mas foi uma brincadeira De mau gosto Tua relação com os turcos Já é meio pequeno Ele não ia correr de quatro Ia correr de milhões E outra Em 2002 Ele tava bem pra correr Agora Rapaziada que joga tênis com ele Ele não tá correndo também Ô Alex Pra finalizar Alguma coisa acontecendo já A gente vai ver o Alex Treinando um time agora Pra esse segundo semestre Eu sempre costumo dizer o seguinte A vida de um treinador Ou é trabalhando Ou é esperando Eu tô no momento De tá esperando Alguma coisa A gente vê essa loucura Do futebol brasileiro Toda hora muda Toda hora troca Eu posso sair daqui E tocar meu telefone Realmente é algo que a gente Enquanto treinador É uma experiência que eu tô vivendo agora Eu ouvia das pessoas Achava exagero Mas hoje eu vejo que não Hoje eu vejo que funciona desse jeito Então a possibilidade de trabalhar existe O podcast Avisa lá a ESPN primeiro Que são seus parceiros já De bilhão Com a velocidade das redes O clube anuncia Dá nem tempo Mas o podcast é pé quente né Olha a gente trouxe Caramba Você não tá ligado Você não tá O Dorival chegou aqui Sem nada Saiu daqui Pegou o Ceará Flamengo São Paulo Seleção O Vanderlei O Vanderlei tava aqui Cara tava uns dois anos fora Parou no Corinthians O Zago Acho que foi pra Bolívia O Bolívar né Dirigiu algum time lá Ele veio aqui Tava tal Aí contrataram ele O Belete acabou assumindo Sub-20 do São Paulo Cara Os caras vêm aqui Mas não demora muito Estamos no caminho Não demora muito Morsiguinho Vamos te ver Obrigado tá Chico Grande abraço Impressionante Valeu a pena esperar Obrigado a Cass Pela Pela parceria né Ajudou Trazer o homem aí O homem é importante É Alex Sucesso pra você Um beijo pra família do Alex Que aceitaram aí Participar e Fazer essa pequena homenagem Esportesbet.io Nossa patrocinadora Master Fogo de chão Meu Deus do céu Três cortes diferentes Porterhouse Meu Deus do céu Esportesbet.io Grupo Viva Braço Digital Experiência Até o próximo episódio E mais um pra conta Seguimos Valeu Alex Um beijo Tchau Obrigado Obrigado Tchau 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 Tchau